Oito e vinte e oito da noite, o sol está lá em cima ainda, estamos indo para a região dos lagos ali na Lagoa Lanlink, região conhecida como Frutlago, e a gente vai dar uma olhadinha no lago, região famosinha aqui, e aí aparecer também ali a vista do vulcão, os lobos que eu vi na foto, inclusive, antes de vir para cá, aí o Lagoa Lanlink, essa aqui é a promulsa, em oitocentos metros, pegue a saída à direita, apagar um pedágenzinho aí, pegue a saída à direita, vamos ver se eles vão sair da pesa argentina, eu não traguei para a chileira não, na fronteira lá não tinha como cambiar, em 200 metros, vire à direita, vamos ver, vamos ver, vamos ver 都是 do pusto daquela altura, porque é mais também, não tem um jeito já está, não tem um jeito já está, não tem um jeito agora lá no salão é mais é que eu vou ver só vai ver é porque eu vou ver não sei é que eles vão ver Quanto é? Duzentos? Posso pagar em peso argentino? Sim. Quanto seria? Doze mil? Dois mil? Quanto é? Quanto é? Oitocentos? Ah, não seria mil então? Quanto é? Mil? Dois mil. Deve ir para o bolso, com certeza. Super faturado. Oitocentos reais? É, oitocentos pesos? Vai que cobra dois mil pesos dele. Mas é... Vire à direita. Tem que ver a conversão, né? Tem que ver a conversão do argentino e português pra ver se é tão valorizado aqui, sabe? Tem quatrocentos metros. Vire à esquerda. É, dá pra ver certinho aqui, ó. O porcão! Mas a gente estuprendeu nele ontem. É, por isso que eu queria fazer essa rota aqui. Eu passava aqui primeiro, via ele, depois ia pra lá. Vire à direita. Vire à direita. Mas a equipe é de longe, né? Onde eu queria ver ele de perto, depois a equipe foi pra aquele lado, lembra? É, é verdade. Vire à direita. Vire à direita. De turismo, pra cá? Era aqui, ó. Sem ver nada, não importa. Porta-malas. Em 500 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Ótí, mercado aí? É, mercado. Vamos lá ir ver. Bem pertinho. Não deu pra pegar? . Vire à volta. Mas aqui também é o mercado agora. Tá. Também é pequenininho o mercado lá, né? Tipo, um barco de baile assim, né? Não, um pouco pior. Eu acho que deve ser tipo um... Acho que é melhor que o top. Top, assim, é. Aqui, né? É. Fica diferente essas faixas dele, né? Bom, desde dezembro ele inaugurou. É. Ah, mas eu vou entrar como, hein? Meu Deus. Que tamanho do brejo, hein? Eu vou meter uma madeira ali pra conseguir subir o meu fio. Os caras inauguraram dia 10 de dezembro e não arrumaram uma entrada no mercado. É sobre isso. E é meio que um shopzinho, ó. Não, é um... Ah, não, é um mercado. Arruba ali. Quer tomar aqui, ó. Eu achei que era um mercado, né? Parecia. Nossa, muita cara de mercado. Porque tem um carrinho aqui, acho que foi isso, ó. É verdade. Mas o nome Maltino, deve ser coisa cheia lá. Será? Passou o bagulhinho. Vem numa lojinha só coisa de chinês. Tipo igual do Brasil, né? Aquelas lojas chinesas, ó. Aquelas chinesas. Vire à esquerda. Está bem. GPS. Vou virar. É um grito do GPS? Vire à esquerda. Vire à esquerda. Está bem, GPS. Vou virar. É um grito do GPS? Vire à esquerda. Vire à esquerda. Isso parece uma criança. Nossa, faça. Isso é uma criança? É uma criança? Não, é possível, é uma criança. É uma criança? Não, não é possível. É possível que o cara seja desse tamanho. Os braços são crianças. Não tem placa, moto? É uma criança, sei, velho. O cara, o menino está roubando a moto. Cara, é uma criança? Olha o tamanho. Você tem a sua borda ou vai ser respeitado? Boca, João. Eu vou te pegar, hein? Olha a criança. É uma criança. É via a polícia, será? Acho que sim, mano. Cara. Olha. Será que é uma fuga? B. Meu, quase... Olha. O menino virou o bagulho assim do nada. Olha aquele espirulito aqui. Tava dando uma volta. O que é? Não, nem que vi o PM. Eu lhe meti o pé. Onde vai mostrar o outro? Cheio desse mapa aqui, né? Não. Aqui é só uma lavada. Ah, é. Olha a casinha de novo, a madeirinha. Acho que, na verdade, ela deve ser feita de madeira e eles... Dá para começar a ir para o nutramento, né? Pode ser. Não, não, não. O que é isso que eu tenho aqui? É, é. 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 O que é isso que eu tenho aqui? Não deixou esse café ficar? Tá sério. Não dá, gente. Tu não me entregou? Não, tá? Não, tá. Eu tenho que mexer de cima. Você está falando sério? Está tipo você, não é? Eu posso ver, Tete. Vocês estão vendo que vai estar dentro. Pai, vai lá. Tete a ver. Você está vendo? Está vendo? Pai, vai lá. Pai, é só tudo dá para mim. Não tem. Tenho que botar agora. Em 600 metros, virem à direita. Nossa, mas é muito bonito, meu irmão. Acho que fica atrás, Lili, entendeu? Lá onde a gente foi, lá pela frente, né? Achei que era uma foto aumentada, mas não é? Vire à direita. É, o próximo mesmo. Em 600 metros, seu destino estará à direita. Vamos ver o que? Achei. Achei que era uma foto, seu destino estará à direita. Pequena, mas se passa rápido, né? Chegou. Hotel Frutinac. Tá chique. Não lembro do vulcão, será? O vulcão da cidadezinha, não é? O vulcão não usa. É, o vulcão tá certo, mas eu digo... Não é verdade, porque é jeito. Não, eu adoro que você vai aqui. Não, eu adoro que você vai aqui. Poderia. Não, pode ser aqui. Vamos lá, gastar 200 reais, né? Olha lá o... Motorhome? Muito lindo. Pô, aqui é bonito, hein? Você ainda vai ter o pai, eu vou dar esse pé. Você tem, né? Nossa, é lindo aqui.